Observe, senhoras e senhores, nesse dia 26 de janeiro de 2023, a Feira Livre do Alvorene, como está lotada, né? Como sempre, as pessoas vêm à Feira Livre do Alvorene aqui com frequência todas as quintas-feiras fazer as suas respectivas compras. Observe aqui a sarola, a sarola aqui é Murici, rapaz. Eu tenho uns amigos, muitos amigos, que quando eram crianças se alimentavam, se sustentavam só no Murici. Você ouviu falar no mangue da Barra do Ceará, onde tem muito caranguejo, tem muito siri, também tem peixe. Mas também tinha Murici, muito Murici lá, principalmente nas décadas de 60 e 70. Aí a galera aqui do Alvorene, quando estava na pior, sem grana para ver a Feira Livre do Alvorene comprar frutas, verduras e legumes e cereais. Comprava Murici, fazia o suco do Murici e comia com farinha. Não todos, alguns, né? Então aí você que já tomou muito suco de Murici, comeu Murici com farinha na infância, principalmente na adolescência, mate a saudade aqui do Murici. Mas sabe quanto é que é o Murici, hein? Isso, meu querido, pacote. Cinco reais. Ó, você pode ver a Feira Livre do Alvorene aqui e comprar por apenas cinco reais um saquinho de Murici, tá bom? Eu só não vou comprar porque eu não sei fazer o suco, não sei como manusear aqui o Murici. Porque tem uma, ele tem um carocinho dentro, né? Uma semente, você tem que saber tirar, tem que tirar a massa e fazer o suco, enfim. Pra mim que sou rapaz velho, aliás, divorciado e o Serginho rapaz velho, não tem quem faça pra nós. Nós estamos aprendendo a cozinhar feijão, arroz, macarrão, fazer sopa de feijão agora. Tá bom, senhoras e senhores? Aqui nós temos goiaba, ó. Aqui é goiaba cearense, linda e maravilhosa. Uva. Temos também o Limão. Muito lindo aqui o Limão, observe. Essa é a Feira Livre do Alvorene, a feira mais bem frequentada do Universo. Um forte abraço aí pra galera do Estado do Espírito Santo aí, rapaz, que são apaixonados pela Feira do Alvorene. Alô, Enésio. Gostaria de mandar um forte abraço para a Kenya Couto, em São Paulo. Ela que assistiu o primeiro vídeo que nós fizemos ontem, antes do jogo do Ferroviário Atlético Clube, diante da equipe do Atlético Cearense. Ela disse que com oito segundos de vídeo, ela estava já assistindo o nosso vídeo. Oito segundos que o vídeo havia sido postado. Portanto, tá aí a importância. Tudo bem, meu chefe? É a Roberta, velho. A Roberta que estudou comigo na Escola Nossa Senhora de Pátria, antigo seminário, e hoje é oficial reformado do Exército Brasileiro. Prazer em vê-lo, meu amigo, Robertão. Tchau, tchau. Aê, Roberto, filho do Sr. Fernando, irmão do Alemão que foi, abandou comigo na Polícia Militar do Estado do Terá. É o irmão do Alexandre Fim. É gente boa, né? A gente vai ver aqui. Opa, meu amigo, tudo bem? Aqui na feira, além de filmarmos coisas lindas e maravilhosas aqui, nós temos o prazer de rever amigos, né? Faz tempo que a gente se encontra. Ele vem numa feira, não vem noutra. Faz tempo que não vem. Tá viajando, chega aqui. Primeira coisa que ele faz é via-feira, livro do Alvorene, pra ver isso aqui, ó. Essa maravilha aqui, o Sr. Gonzaga, que há mais de 50 anos trabalha aqui na Feira Livre, do Alvorene, eu tenho 59 anos. Com 5 anos eu já vim pra cá e já encontrava o Sr. Gonzaga. Vim com a minha mãe, a Dona Maria do Carro Machado, justamente comprar peixe ao Sr. Gonzaga. É isso aí, senhoras e senhores, é a Feira Livre do Alvorene nesse dia 26 de janeiro de 2000.